Muito bem, então muito boa noite a todos, eu chamo Paulo Meira, sou representante da Herbalife há cerca de quase 15 anos, então eu estou muito entusiasmado porque vamos ter realmente uma grande conferência de nutrição com a nutricionista e também membro independente da Herbalife, Mónica Almeida, que realmente é uma pessoa realmente incrível, com um currículo fantástico, com muita experiência, como já sabemos, mesmo antes já de ser membro independente da Herbalife na área da nutrição. E realmente vai ser uma palestra realmente espetacular. Antes de começar esta palestra de nutrição, como eu disse, iremos começar mais ou menos às 22h05, são 22h03, depois às 22h50 irá haver perguntas e respostas para convidados, os membros têm acesso a formações especiais para poderem frequentar. Estas perguntas e respostas é só para convidados, as pessoas estão hoje aqui pela primeira vez e às 23h00 iremos dar por terminada toda esta conferência de nutrição. É importante, durante toda esta conferência, tomar notas, escrever algo para depois no fim poder perguntar até ao vosso treinador pessoal de bem-estar ou perguntar a mais alguém, ou neste caso até poder questionar aqui no final. Evite navegar no Facebook para que esteja atento em toda a apresentação. Muitas vezes acontece que nós estamos sempre a abrir e fechar páginas e depois acontece que não apanhamos nada porque estamos um pouco distraídos. Então é importante, costuma-se dizer, quando estiver, esteja lá, esteja focado e realmente não tenho qualquer dúvida que seja membro independente da Herbalife, seja convidado, seja cliente, vai aprender muito nesta palestra com a Mónica. Só escreva no chat o mesmo necessário para não distrair os participantes. Muitas das vezes estamos sempre a acrescentar situações a oradoras. Nós só peço que coloquem no chat realmente o necessário, se não estejam a ouvir bem ou algo assim. Não queria que fizessem nenhum tipo de complemento porque isso, a Mónica vai fazer isso, não tenho qualquer dúvida. Então também quero frisar que toda esta palestra, esta conferência de nutrição é realizada por distribuidores independentes da Herbalife e também será de toda a nossa responsabilidade. Também quero alegar que durante esta palestra de nutrição não vamos fazer qualquer alegação sobre situações ligadas à área da saúde, nem nenhum dos nossos produtos tem propriedades terapêuticas. Então sem mais demoras, queria que me ajudassem a receber com um grande clap, 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 é nutricionista, é um dos oradores mais conceituados e mais requisitados na Herbalife, também é membro e dependente da Herbalife com muito sucesso, Mónica Almeida. Olá então, boa noite a todos. Espero que vos estejam a ouvir em condições, agradecia que estrogueçem um na tela, por favor, se me estiverem a ouvir. Fantástico. Antes de mais então, muito obrigada pelo convite. Como sabem, quem já me conhece é sempre uma honra e um privilégio falar sobre nutrição e falar um bocadinho também sobre os produtos da Herbalife. Só para quem está pela primeira vez saber um pouquinho da minha história e eventualmente, quem já é membro, mas não me conhece, eu há 13 anos que sou uma consumidora da nutrição Herbalife. Tinha acabado a minha licenciatura, procurava algo na área para desenvolver. Fiquei fascinada com a nutrição da Herbalife, porque apesar de eu ser da área, eu tinha alguma dificuldade em manter o meu peso estável. Adoro comer, como, não praticava na altura muito exercício físico, então tinha também alguma tendência para aumentar de peso e isso fazia com que eu tivesse mais de 10 quilos na altura do que tenho hoje. Hoje não é bem assim, já vos explico porquê, mas pronto, na altura eu tinha 10 quilos acima do meu peso, muito volume. Se calhar não era tanto o peso, mas sim o volume que ocupava. Então fiquei fascinada pela nutrição da Herbalife. Em dois meses eu tive resultados excelentes, claro que o peso foi uma creche, mas acima de tudo foi o meu bem-estar, os níveis de energia, o meu apetite muito mais controlado. Foi realmente fantástico. Em 12 anos, praticamente, o que eu faço é melhorar o meu pequeno almoço diariamente, fazendo suplementação Herbalife. Há 3 anos passei por uma gravidez e com o consentimento do meu obstetra, utilizei toda a suplementação da Herbalife. Hoje em dia eu estou na minha segunda gravidez, estou nos 6 meses de gravidez e continuo a utilizar a suplementação com a autorização do meu obstetra. Realmente tenho tido uma gravidez fantástica. Isto para iniciar o tema de conversa e o Paulo, o Paulo me referiu muito bem. Herbalife não tem como intuito curar nada, não são medicamentos, são apenas suplementos alimentares que fazem parte, ou deverão fazer parte, da nossa alimentação diária, da nossa rotina diária de alimentos, de forma a complementar, porque se chamam suplementos, eles complementam o que a nossa alimentação já não nos dá. E é isso um bocadinho que vamos falar aqui, também é como é que está a nossa alimentação e de que forma é que nós podemos melhorar essa mesma alimentação. O que é que nós vamos falar aqui, resumidamente, nesta nossa conferência? Vamos falar da atualidade, o que é que se passa, vamos ver aqui alguns tópicos de nutrição e bem-estar. A alternativa, porque eu não sei quanto a vocês, mas aquilo que eu notei quando comecei Herbalife era que tinha, de facto, uma solução prática, real, diária, que as pessoas podiam utilizar no seu dia-a-dia para comatar as falhas da alimentação. E depois, no final, como o Paulo explicou inicialmente, vamos abrir a perguntas. Só dar aqui também a primazia, claro, aos convidados, porque nós, membros, temos também chance de estar noutras ocasiões e tens chance também de estar comigo noutras ocasiões, então podemos também que vos possas dar de outra forma. Então, começando, espero que toda a gente esteja a ver o slide 7, que é um slide muito interessante. Quase nem bastava falar nada, a imagem vale mais que mil palavras, mas isto faz-nos pensar um bocadinho, se calhar não é tanto na nossa geração, eu tenho 37 anos, se calhar temos aqui algumas pessoas na casa dos 20 anos, não é? Então, se calhar não é gerações mais dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham uma alimentação saudável. Porquê? Em primeiro lugar, se calhar também não tinham tantos alimentos à disposição, não é? Infelizmente, a parte económica aqui também trabalhava, mas, pelo outro lado, tudo o que eles comiam era o que eles plantavam, o que eles criavam, não é? Então, conseguiam ter uma alimentação mais equilibrada à base de frutas e legumes. Vinha tudo praticamente, não é, da terra. Tinha-se muito mais tempo livre, nós hoje temos muito mais atividades, nós nem damos conta no nosso dia-a-dia, não é? Antigamente, as mulheres ficavam em casa, tratavam da casa, da alimentação. Hoje em dia, a maior parte de nós, mulheres, precisa de trabalhar, não é? Então, também descuramos um bocadinho essa parte da alimentação. E as nossas gerações anteriores, não é? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, andavam muito a pé, não é? Se não andavam a pé, andavam de burro, andavam de bicicleta, não é? Nós, hoje, é precisamente o contrário. Nós andamos cada vez mais de automóvel, não é? Nós, mesmo pequenas distâncias, nós optamos porque é mais cômodo, não é? E é mais facilitador, achamos nós. Vamos de carro para todo lado. Estamos cada vez com mais excesso de trabalho, preocupações. Mesmo, muitas vezes, em casa, na nossa hora da refeição, em vez de estarmos tranquilos, relaxados, a usufruir da nossa refeição, estamos a pensar nas coisas que deixámos de fazer no nosso trabalho, ou naquilo que ainda temos para fazer depois de comer, etc, etc. A alimentação está completamente desequilibrada. Vamos ver aqui algumas razões para isso acontecer. Os alimentos estão pobres em nutrientes, o que faz com que eles também tenham pouco sabor, não é? O que nos leva, quando estamos na altura de cozinhar, a utilizar mais sal do que é devido, mais açúcar, mais gorduras, de forma a conseguirmos um prato mais saboroso, ok? Geralmente é isso que acontece. Porque a comida, por si só, não tem sabor, não é? Então, rapidamente, o que é que acontece hoje em dia? Nós temos mais alimentos disponíveis do que alguma vez tivemos. É incrível, não é? Nós vamos a uma grande superfície e há aquelas e aquelas simuladas de alimentos de mais variedíssima qualidade de todos os sítios, não é? Mas cada vez comemos qualidade. O que importa hoje em dia na indústria alimentar é muita produção, não é? Muita saída rápida para o mercado, porque há muita gente para alimentar, não é? A população está sedenta, não é? Tem fome, então os alimentos têm que estar na rua. Então não interessa muito a qualidade, interessa é a quantidade e quanto mais rápido estiver no mercado, melhor, não é? É isso que acontece. Por outro lado, quando nós nos alimentamos, não é? O que é que nós estamos a comer essencialmente? Cada vez mais gordura, já vimos açúcar, sal, não é? O próprio álcool. E nós começamos a ver isto nos adolescentes. Eles cada vez começam a ingerir bebidas alcoólicas, não é? Mais cedo do que nós alguma vez fizemos. Nós comemos hidratos de carbono de manhã à noite, não é? Vamos ver. Claro que nós podemos comer e devemos comer. Temos é comer hidratos de carbono saudáveis, não é? Não é isso que acontece hoje em dia. E depois tudo o que é fertilizantes, pesticidas, hormonas, que são utilizados na indústria alimentar, nos alimentos, ficam dentro do nosso organismo. Então é bom intoxicar o nosso organismo. As hormonas, então, é claríssimo hoje em dia. Se nós olharmos para os nossos pais, para os nossos avós, o que é que acontecia? Pais pequenos, em termos de altura, tinham filhos pequenos, não é? Pais grandes tinham filhos grandes. Hoje em dia isso não acontece. Nós conseguimos ver pais pequenos em que os filhos são muito mais altos que os pais, não é? Isso acontece porquê? Porque os miúdos comem as carnes desde muito novos, as hormonas estão lá, ok? E eles crescem muito mais do que aquilo que era suposto crescer. É um exemplo claro daquilo que o tipo de alimentação que nós hoje em dia temos, não é? Está a causar na nossa geração. Por outro lado, a nossa alimentação não tem vitaminas, não tem minerais, não é? Nós sentimos isso no sabor. Uma peça de fruta hoje em dia, e quem tem a sorte, se calhar, de ter uma horta, ou de ter ainda os avós e vai à terra buscar, ou de eventualmente ter poder económico para consumir agricultura biológica, nota a diferença, não é? Porque as frutas que nós compramos nas grandes superfícies, não têm sabor nenhum, não é? Nós, se calhar, se fechássemos os olhos, estar a comer uma pera ou uma maçã, em termos de sabor, seria a mesma coisa. Não conseguiríamos distinguir, não é? Cada vez comemos menos proteína também, porque a carne, o peixe, são caros, não é? Para a maior parte das pessoas hoje em dia. Mesmo que não seja caro, há tanta desconfiança, a gente ouve tanta coisa. Já não sabemos se devemos comer, se não comer, não é? O que é que os frangos têm, o que é que os peixes têm. Cada vez estamos a consumir menos fibra, porque antigamente, não é? As pessoas comiam muito a sopa de feijão com couve, não é? Era o pão que era feito no forno de lenha. Hoje em dia a nossa sopa, basicamente, é um bocado de batata ali com os legumes, tudo passado, não é? Tudo é pão branco, os arroz brancos, etc, etc. Como não temos este tipo de alimentação cuidada, os micronutrientes, os minerais, os fatores botânicos começam a não estar presentes na nossa alimentação. E depois a água. 50% do nosso corpo é água, não é? Devíamos reciclar a água diariamente. Acredito que aqui ninguém toma banho todos os dias com a mesma água, não é? Nem lavamos a lança todos os dias com a mesma água. Então é essencialmente o mesmo conceito que deveríamos ter para o nosso corpo, para lavar diariamente o nosso corpo por dentro, ok? Com água nova. E por isso é que, em termos gerais, falamos sempre de um litro e meio, dois litros. Dois litros hoje em dia, sabe-se que era o mínimo dos mínimos, ok? Que nós deveríamos ingerir para estarmos bem hidratados. Claro que este desequilíbrio que nós temos estado aqui a falar, não é? Não se revela de um dia para o outro, ok? Começam a aparecer alguns sintomas. O cansaço, ok? As noites mal dormidas, acordarmos muitas vezes mais cansados do que o que nos deitámos na noite anterior. As unhas mais quebradiças, queda de cabelo, andarmos constantemente constipados, por exemplo, não é? Esses são os primeiros sintomas que começam a aparecer. O apetite constante, também é um deles, não é? Claro que depois isto vai com o tempo, se nós não corrigirmos o nosso estilo de vida, vai desenvolvendo algumas doenças, ok? Estou-me a lembrar, por exemplo, do diabetes, não é? É um exemplo claro de uma má alimentação. E depois, claro, não é? Se nós também não tratarmos dessa doença, se não corrigirmos a causa, vai levar ao envelhecimento do coce do organismo, não é? Agora, é importante nós percebermos, às vezes, sem querer aqui entrar em muitos pormenores técnicos, não é? Esse é o nosso objetivo, é perceber o que é que se passa no nosso corpo, não é? Quando nós nos alimentamos. Primeiro, nós comemos comida, porque essa é a nossa fonte de energia, não é? Talvez costumo dizer, se nós fôssemos uma máquina, precisávamos de uma ficha, não é? Tínhamos aqui um cabo, ligávamos à corrente elétrica e carregávamos a nossa bateria, como fazemos com os nossos telemóveis, por exemplo. Isso não acontece. A nossa bateria é carregada, recarregada diariamente, através dos alimentos. E como qualquer máquina, quanto melhor for a fonte de energia, ok? Quanto melhor for os alimentos, melhor o nosso corpo se comporta, não é? É a mesma coisa que um carro. Quanto melhor for o combustível, quanto melhor for o óleo que eu coloco, etc, etc. Mais tempo o meu carro vai durar, não é? Mais tempo o meu motor vai durar, etc, etc. O nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. E este processo da nutrição é composto por quatro etapas. A primeira coisa é o quê? É a ingestão, não é? Quando colocamos os alimentos para dentro da boca, digamos assim. Depois a digestão é quando partimos cá dentro, não é? Quando o organismo parte, ok? Ou os divide. O que é hidrato de carbono vai para um lado, proteínas para o outro, vitaminas para o outro, etc, etc. A absorção é já quando está tudo partido em nutrientes, tudo dividido em nutrientes e há absorção na parte intestinal, ok? E aquilo que é bom vai para a corrente sanguínea para ser levado para as células e aquilo que não presta entra então num intestino grosso para ser deitado fora. A assimilação é quando a própria célula recebe todos esses nutrientes, ok? Então, todas estas quatro etapas têm que estar asseguradas. E esta parte cabe-nos a nós, não é? Se nós tratarmos bem do nosso corpo internamente, conseguimos assegurar, não é? Que estes processos ocorrem nas melhores condições. Agora, quando isto não acontece, o que é que se passa? E isto são dados da Organização Mundial de Saúde. Nós sabemos hoje em dia que 70% das mortes formaturas têm como causas doenças cardíacas, AVC, não é? Isso é dentro das classes cerebrais e certos tipos de cancres. Mortes formaturas significam que acontecem antes do tempo da esperança média de vida. 50% destas mortes e mortes acimas estão relacionadas diretamente no tipo que as pessoas comem, ok? Então, é muito importante nós pensarmos, não é? Nós temos aqui um papel ativo na prevenção de muitas coisas que nos podem acontecer, ok? E 70% das consultas médicas hoje em dia estão diretamente relacionadas com aquilo que a pessoa come. Significa o quê? Que muitas vezes a pessoa vai ao médico com uma dor aqui e outra dor ali. Bastava às vezes beber mais água, fazer um bom pequeno almoço, cortar um determinado tipo de alimentos para que esses sintomas, lá está, os tais sintomas da má nutrição acabassem por não aparecer ou desaparecer até, está bem? Então, realmente, estamos aqui com algo muito interessante. A Organização Mundial de Saúde já classificou a obesidade como uma doença crónica, ok? E o problema, muitas vezes, não é a obesidade em si, não é? É os problemas que essa obesidade, que esse excesso de gordura excessivo, muito excessivo, causa no nosso corpo. Nomeadamente, a tensão arterial alta, não é? Doenças coronárias das nossas veias começam a ficar entupidíssimas, o sangue não tem por onde passar e rebenta, não é? As artérias, as veias. Diabetes tipo 2, muito excesso de açúcar ao longo de uma vida inteira. Para vocês terem uma ideia, a diabetes tipo 2 acontecia essencialmente em idades mais idosas, a partir dos 60, 65 anos, em que eram organismos que já estavam cansados, não é? Um pâncreas cansado, já não conseguia gerir a quantidade de açúcar do organismo, não é? Na libertação da insulina. Hoje em dia, nós temos crianças com diabetes tipo 2. Ou seja, as crianças, atualmente, comem tanto açúcar como os nossos avós, não é? Em 4, 5 anos, como os nossos avós comiam numa vida inteira. Isto dá que pensar. O tipo de alimentação que nós estamos a fazer e a dar aos nossos filhos. E, claro, depois determinados tipos de tânculos estão relacionados com aquilo que nós comemos. Esta figura do slide 15 é incrível, porque, de facto, mostra um bocadinho o que hoje se passa na nossa alimentação. Quando eu digo nossa, não quer dizer que seja nossa daqueles que estão aqui na sala, porque acredito que quem está aqui hoje na conferência é porque se preocupa ou tem alguma curiosidade com isto de alimentação saudável, não é? Então, pensando no geral, nas pessoas que andam fora aqui da nossa conferência, é sempre uma alimentação muito monótona, não é? Se nós repararmos aqui o bonequinho mais gordo, são tudo cores mais brancas, não é? As batatas, o pão, não é? Tudo, as gorduras. Há aqui pouca vitamina, há aqui poucos minerais, não é? Se nós virmos o bonequinho mais magrinho, é um boneco mais colorido. Tem a ver o quê? Com as tais frutas, os legumes, as proteínas boas, não é? Na média, proteínas magras. Os hidratos carbono bons que também existem, em ocasião. Nós podemos comer o pão, a massa, o arroz, a batata, tudo. Desde que sejam nas opções mais saudáveis, não é? Aquelas que têm mais fibra. Então, é completamente diferente. Uma coisa é uma alimentar. O que é que isso significa? Significa que eu coloco qualquer coisa cá para dentro do meu organismo e nem sequer estou a pensar se me faz bem ou se me faz mal, em termos nutricionais, não é? Só estou a pensar que gosto, fiquei cheia, estou ótima e segue. Na outra parte, que é a nutrição, é eu olhar para a comida e pensar, para além de eu gostar, não é? Isto que eu estou a comer, será que vai alimentar, no sentido de nutrir o meu organismo? Será que eu estou a dar o que ele precisa? A proteína, os hidratos carbonos, as vitaminas, os minerais? Porque se nós começarmos a pensar desta forma, as nossas escolhas alimentares são feitas de uma forma muito mais simples, não é? E muito mais saudável. Este é outro conceito que eu, no meu dia-a-dia, tento passar às pessoas que vêm ter comigo e que fazem a sua análise corporal, que é muito importante nós percebermos como é que nós estamos, não é? Por dentro, principalmente, porque felizmente nós temos uma pele fantástica, não é? Que esconde tudo o que está cá dentro. Então, uma coisa é o índice de margem corporal. O IMC, o que é que ele traduz? Traduz, é uma relação que faz, que traduz o peso que nós temos atualmente, com a nossa altura, e aí eu consigo ver, não é? Se eu tenho peso a mais, peso a menos, habilidade, etc. Mas isso diz-me apenas o quê? O peso, mais nada, não é? Eu posso ser um atleta, ter uma grande massa muscular, e quando eu calculo o meu índice de massa corporal, até mudar que eu tenho excesso de peso, ou que já estou obeso. Quando, na realidade, o que eu tenho é massa muscular. Então, ainda se utiliza, mas é sempre um parâmetro que faz alguma ressalva. Quando eu faço uma análise de bioimpedância, por exemplo, eu consigo verificar, do meu peso, o que é que é gordura, o que é que é água, o que é que é massa muscular. E assim, eu consigo ver se estou dentro dos parâmetros normais. O perímetro abdominal é muito importante, nomeadamente nos homens. Porquê? O perímetro abdominal vai medir, essencialmente, o tipo de gordura visceral. Como o nome indica, é a gordura das visceras, não é? A gordura que está à volta dos nossos órgãos. Quanto maior for essa gordura, maior vai ser o meu abdominal, não é? Porque esta gordura tende a acumular-se do músculo para a pele, estende o abdômen, não é? Então, quanto maior for esse perímetro, significa que tenho mais gordura visceral. E esta gordura envolve os órgãos asfixiós, não é? Intoxicos, e a pessoa tem muito mais probabilidade de ter tensão alta, colesterol, AVCs, etc, etc. Então, medindo o perímetro abdominal, eu consigo saber se estou com fatores de risco ou não, está bem? E consigo depois, claro, melhorar a minha alimentação, o meu estilo de vida, de forma a reduzir todos estes parâmetros. Isto para dizer o quê? O peso, claro que é importante, mas não é de tudo o mais importante, está bem? Então, a própria Organização Mundial de Saúde já recomenda suplementos alimentares para toda a gente, ok? Isto porque é claro que a nutrição, em termos alimentares, já não é o que era. Na base estão sempre exercício físico e água, bons hidratos de carbono, temos muito a falar, frutas, legumes, comer mais carnes brancas, tudo aquilo que vocês já sabem, não é? E deixar para um último as carnes vermelhas, os produtos lácteos muito ricos em gordura. Beber um copo de vinho tinto às refeições também é fantástico, não é? De preferência, um copo razoável, também não vale copos muito grandes. Mas comer com moderação e deixar de estar as coisas mais gordurosas para de vez em quando, para as épocas festivas. Agora, claro que relacionado com a nossa alimentação também estão os nossos hábitos de vida, não é? Cada vez nós bebemos mais café, porque também como não dormimos adequadamente, temos que fazer aqui a cafeína como forma de estarmos mais alerta, o álcool já vimos, o próprio tabaco, cada vez mais cedo começamos a fumar, não é? Cada vez mais doces, o açúcar está escondido em todo o lado, é incrível, não é? Nos chocolates, nos bolos, na própria comida processada que nós compramos, que vem em pacotes, não é? Que vem em embalagens, quando nós vamos ver os ingredientes, o primeiro ou o segundo ingrediente é açúcar. Então, ter também atenção a isso, ok? E depois, claro, tudo tem a ver connosco, não é? Não só com a nossa alimentação, cada vez mais atolhados de trabalho. Nós comemos e vamos para o sofá, ver televisão, não é? Não há uma atividade pós-refeição. Os nossos miúdos, de facto, jogam muito, mexem-se muito, mas é um computador, não é? Não é na vida real, como nós antigamente. E este é um conceito, não é? Mais ao sofá, não é? Hoje em dia as nossas famílias é difícil também com o tipo de vida que têm conseguirem manter uma rotina ativa. Tudo isto faz com que, de facto, não é? Aliado a uma má alimentação, haja aquilo que nós já vimos, não é? As mortes prematuras, etc, etc. Agora, pensando que, tudo bem, eu ouvi isto e eu tenho uma alimentação saudável. Agora, às vezes não chega só comer bem. Porquê? E nós temos, eu tenho dado aqui alguns tópicos sobre isto. A comida já não tem a mesma qualidade nutricional que tinha. Isso explica-se porquê. Primeira coisa, hoje em dia as culturas são intensivas. O que é que isto significa? Se tiver aqui alguém, ao ouvir a nossa conferência, que venha, ou que faça agricultura, ou que tenha a voz que tem terros, ou que já tiveram, sabem que tem que se semear, apanha-se, pois o próprio terreno tem que estar algum tempo sem ser semeado novamente, não é? O que se chama um repouso, o pãozinho. Para quê? Para que a terra cresça novamente, enriqueça novamente com nutrientes, para que na próxima cultura estes nutrientes passem para os alimentos. Hoje, isso não pode acontecer, não é? Não há tempo sequer para esse pãozinho, para esse repouso. Os solos são cultivados, 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 não é? Excessivamente. São adubados para que haja esse valor nutricional. Só que uma coisa é o que vem de uma forma natural e outra coisa é o que vem de uma forma artificial. Então, a terra hoje em dia não tem capacidade de regenerar e de enriquecer os nossos alimentos. Então, isto, claro, que baixa a qualidade nutricional dos mesmos. Depois, a colheita prematura. Nós vimos isso na fruta. É incrível, não é? A fruta é verde quando nós a vamos comprar. Nós sabemos que a altura em que a fruta enriquece mais, onde ganha nutrientes, é no amadurecimento. Mas não tem que ser feito na árvore ou na terra, não é? Na nossa fruteira em casa, não é? Então, é no sítio certo que ela amadurece e enriquece nutrientes. Se ela é colhida prematuramente, não é? O verde não está madura, não está matura, não tem a qualidade nutricional que teria. E quando amadurece na nossa casa, geralmente apodrece, não amadurece. São coisas diferentes, não é? Pois, muitas vezes este amadurecimento também é feito em câmaras frigoríficas. Não é o habitat natural, não vai ter nutrientes suficientes. O próprio transporte dos alimentos. Ou seja, eu hoje, como uma maçã que se calhar foi colhida da árvore há duas semanas atrás, não é? Então, houve aqui nutrientes que se perderam, de certeza, não é? O próprio armazenamento, as diferenças de temperatura, o sol, ok? As umidades fazem com que tudo, tudo isto faz com que haja uma baixa de nutrientes dos nossos alimentos. Os próprios métodos de conservação. Claro que são bons, não é? Porque em certas alturas são precisos e é também uma forma, como o nome indica, de conservar os alimentos. Mas sabemos que vai roubar alguns nutrientes. E depois os próprios métodos de processamento, não é? Se nós comemos um alimento processado, significa o quê? O nome indica, não é? Foi mexido pelo humano. Foi-lhe colocado coisas que, supostamente, ele não tinha. Ou de uma forma natural, ele não tinha. Claro que tudo isto, quanto mais manuseado o alimento é, menos nutrientes ele vai ter, não é? Como é óbvio. E depois, as nossas próprias preferências. Às vezes, também não é fácil nós optarmos por comidas mais saudáveis, porque achamos que não gostamos, porque são sem sabor, porque até achamos que são mais caras. E vamos para aquilo que é mais rápido, achamos nós que é mais barato ou que é mais saboroso. Muitas vezes, nós somos aqui também o ponto-chave de toda esta nutrição. Cabe-nos a nós também fazer as escolhas mais saudáveis, não é? Ou de uma que, aparentemente, parecia menos saudável, torná-la mais saudável, também. Então, nós também temos esse papel importante. Posto isto, eu acho que, se calhar não era preciso, conferências e palestras para nós percebermos hoje em dia que, de facto, nós precisamos de mudar alguma coisa na nossa alimentação, não é? E é muito engraçado quando eu falo com pessoas, hoje a mente da pessoa está mais aberta a este conceito da nutrição. Se nós pensarmos, se calhar nós, ou temos alguém da nossa família que já vai a uma loja de produtos naturais, não é? Que já procura receitas saudáveis na internet. Se calhar já deixou de comer as carnes vermelhas e já só come carnes brancas. Ou até já deixou de comer carne e só come a parte postal. Ou seja, as pessoas já estão abertas a esta mudança, não é? Isto para introduzir o quê? Para introduzir a Herbalife, para dizer que a Herbalife é uma solução que nós temos à nossa disposição de forma a melhorar o nosso estilo de vida, a nossa nutrição, não é? A nossa alimentação. E esta visão que nós hoje temos, no ano de 2016, houve um homem, que se chama Mark Hughes, que o teve há 36 anos atrás. Há 36 anos, previu que nós iríamos precisar de algo que nos ajudasse a melhorar o nosso bem-estar. Ele fundou a Herbalife, não é? A mãe dele, a Joan Hughes, tentou durante vários anos reduzir o peso, ok? Teve vários problemas de saúde. Porque na altura, imagina isto, há 36 anos atrás, só se falavam em medicamentos, não é? Em compromissos. E nós também passávamos essa fase em Portugal, em que as pessoas usavam compromissos para perder peso. Então, ele teve o sonho de criar algo natural, ok? Que as pessoas pudessem controlar o seu peso, melhorar a sua energia, não é? O seu bem-estar, a sua alimentação, nutrição, sem pôr em risco a sua saúde. Hoje é essa a nossa visão, não é? Mudar a vida das pessoas a nível nutricional, proporcionando, então, os melhores produtos de nutrição e controle de peso do mundo. E, claro, também, se for caso disso, melhorar também a parte financeira das pessoas. Hoje em dia, Herbalife está em mais de 90 países, não é? Para vocês terem noção, começou na América em 1980. Hoje são mais de 90 países que usufruem desta maravilhosa nutrição. Temos vários médicos científicos que dão renome à companhia, que desenvolvem novos produtos. O doutor David Ibar é, em termos da América, dos melhores médicos e das pessoas mais conceituadas a nível de nutrição. Eu própria mandava vir vários livros dele para complementar vários trabalhos que fiz durante a minha licenciatura. É realmente, assim, um gênio em termos de nutrição e perceber como é que o corpo funciona quando está bem alimentado. O doutor Luís Ignato é a Prêmio Nova da Medicina, no ano de 98, trabalha diretamente com Herbalife. Tem um produto, ok, desenvolvido, exclusivo, não é? Que é vendido exclusivo pela Herbalife. De facto, é fantástico. O doutor Luís Ignato é responsável pelo tratamento da educação aos novos distribuidores, formação de novos produtos. E temos em Portugal o privilégio de ter também um médico que está em constante contacto com estes médicos, que dá formação aos membros Herbalife. Está sempre disponível para os clientes dos membros, para os nossos clientes, que é o doutor Joaquim Machado Caetano, também com um currículo enorme e com uma experiência enorme em termos de perda de peso, de desporto, de nutrição e melhoramento da nutrição em termos também de esportivos. E é de facto uma mais alia para nós termos este conselho científico. Agora, produtos é que Herbalife tem e de que forma é que nós podemos, então, colmatar todas estas falhas que temos vindo a fazer, não é? Agora, não quero que pensem que eles estão no futuro pela primeira vez, que o nosso conceito é só comer Herbalife. Não. Eu sei que às vezes as pessoas falam, ah, vocês também comem, quando nos vêm a comer outras coisas, não é? Nós comemos tudo, ok? Tentamos ter uma alimentação saudável e equilibrada, mas nós comemos comida normal, entre aspas, ok? Agora, o batido serve para quê? Serve para nós substituirmos, no mínimo dos mínimos, uma refeição por dia. Porquê? Se eu substituir uma refeição por dia, dita normal por um batido Herbalife, eu tenho a certeza que, pelo menos nessa refeição do dia, eu consigo ter todos os nutrientes que eu preciso, ok? Porquê? Porque este batido tem fibras, tem vitaminas, tem minerais, a proteína, são 18 gramas de proteína, que é excelente por refeição. E é uma proteína vegetal, ok? Não vai ter aqui gorduras associadas, não é? Tem oito sabores deliciosos que nós podemos até misturar entre eles e faz outro sabor. E, pelo menos, eu tenho a certeza que naquela refeição eu tenho todas as vitaminas, todas as minerais que eu necessito. Com a vantagem de eu ter poucas calorias. Então, eu consigo ter um alimento rico em calorias, desculpem, rico em nutrientes e baixo em calorias. Daí, eu consegui também controlar o meu peso de uma forma saudável. Não tenho nada a saber. É um pó nutricional, mistura-se com o líquido a gosto e fazemos uma refeição saudável. Às vezes, o que acontece é que nós não estamos habituados a utilizar algo líquido como refeição. Se nós pensarmos nos nossos filhos, se tiver aqui alguém na conferência, na palestra, que tenha filhos, sabe que isso é perfeitamente normal. Nas idades mais recentes, eles bebem leite. Primeiro, se estiverem a ser amamentados. Depois, há o leite que substitui o leite da mãe. Depois, há as papas. Ou seja, é um pó que se dissolve. Nem há água em leite. Mexe-se, dá-se-lhe e sabemos que eles estão alimentados naquela refeição. Herbalife é exatamente a mesma coisa. Como se fosse uma papa, só que para adulto. Tem todos os nutrientes que nós precisamos numa refeição. Qual será, se quisermos fazer apenas uma refeição? No meu entender, qual será a refeição mais importante? O pequeno almoço. Faz toda a diferença começarmos o dia com esta refeição. Depois, temos também um batido com o mesmo conceito nutricional do anterior, do que nós falámos do fórmula 1. Só que sem alergênios. Isto significa o quê? É um batido em que aqui a proteína é a proteína de ervilha. É uma proteína cristal na mesma. Só que não tem nem glúten, nem lactose, nem soja. Ou seja, se a pessoa é alérgica a algum destes ingredientes, faz este sem alergênios. Para que não haja aqui, para que este tipo de pessoas não estejam desprovidas de uma boa alimentação. É saboroso. Eu gosto imenso. E apesar de não ser alérgica a nada, muitas vezes opto por este batido porque gosto imenso do sabor. É super cremoso e é realmente fantástico. Está bem? Então, qual é aqui a grande diferença? Vimos há pouco. Quando nós temos uma refeição, Herbalife. E uma refeição dita normal. E claro que aqui optámos por uma comida de plástico. Porque faz sentido para percebermos também aqui as diferenças. E aqui claro que estamos a falar claramente ou de um almoço ou de um jantar. Ok? Vamos ver que cada refeição Herbalife tem 220 calorias. Mesmo que a gente coloque fruta dentro, alguns ingredientes mais açucarados, pós-glossos. Mesmo que chegue às 300 calorias. Quando nós vamos para este tipo de refeição, estamos a falar de 1.005 calorias. Uma refeição fast food. E quero aqui acrescentar que este tipo de refeição fast food não é só na rua. Às vezes nós, em nossa casa, estamos a fazer uma refeição fast food. Porque bebemos refrigerantes, temos fritos, temos molhos, temos os arros, as massas e os pães brancos. Então, não tem que necessariamente ser esta a figura da refeição. Muitas vezes em casa isso acontece. Então, temos 1.000 calorias, quase que dava para bebermos 5 batidos. Ok? Pois reparem. Em termos de proteína, claro que Herbalife tem menos, mas não interessa. Porque por refeição, o ideal seria às 15 gramas. Ok? No máximo 25 gramas. Gramas que é aquilo que o nosso corpo consegue assimilar por refeição. Ok? É o máximo. Aqui estamos a falar de 34 na outra refeição tradicional. Significa que grande parte desta proteína é deitada fora. O corpo nem sequer a aproveita, não é? Reparem. Metade do açúcar, não é? Quase uma nona parte da gordura. Muito menos gordura saturada, que é aquela gordura que entopa as nossas veias. Muito menos sal, etc, etc. Muito menos tudo e muito mais de vitaminas e minerais que é aquilo que nós precisamos. Então, esta aqui é que é a grande diferença. Ok? Então, se calhar em termos visuais nós pensaríamos que ficaríamos mais alimentados com a comida tradicional, mas depois quando vamos ver o valor nutricional, ok? Percebemos que é com o batido que temos aqui a refeição mais saudável. E por isso é que nós bebemos um batido e ficamos saciados, ok? E essa saciidade também se prolonga. Porque não tem a ver com a quantidade de alimento, mas sim com a qualidade do mesmo. Ok? Então, claro que depois da nossa refeição ideal, nós podemos otimizar a nossa nutrição, ok? Com outros suplementos que é o nosso dispor. Este fibra e ervas é fantástico. Porquê? Um dos problemas da nossa alimentação, se vocês recordam que falámos hoje nisso, era o déficit de fibra. 25 gramas é a dose mínima recomendada e nós sabemos hoje que na Europa a média de consumo de fibra são 17 gramas. Estamos muito abaixo daquilo que é o mínimo recomendado com o tipo de alimentação que temos. Então, temos que suplementar. Este fibra e ervas é fantástico. Tem aveia, tem inulina, tem salsa, né? Que são fontes riquíssimas de fibra. E tem as ervas também que ajudam a desintoxicar, a limpar o organismo. De quê? Daqueles pesticidas que falámos inicialmente, dos fertilizantes, ok? Que vão ficando no nosso organismo. Então, estas ervas com bastante água, claro, né? Por isso é que também é importante os tais 2 litros de água, no mínimo diários, para fazer a limpeza e a desintoxicação do nosso organismo. Temos depois complexo multivitamínico. Lembram-se, naquela pirâmide que nós vimos anteriormente, a Organização Mundial de Saúde já recomenda multivitaminas para toda a gente. Então, temos um complexo multivitamínico de utilização diária, ok? Tem mais de 15 vitaminas para que tenhamos a dose diária recomendada. Tem o cálcio, tem o fósforo, tem todas as vitaminas que nós precisamos para manter o nosso sistema unitário fortalecido, ok? Então, realmente é muito importante. Quem é que precisa de vitaminas? Todos nós, nós vimos, não é? Porquê? Porque a comida já não tem essa qualidade. As vitaminas e os minerais são um elemento, são os tais micronutrientes que se perdem rapidamente na nossa alimentação. Então, basta temperaturas mais altas, ok? Basta o manujamento, basta apanhar em sol, aquilo que se perde logo são vitaminas e minerais. Por outro lado, o nosso organismo, aquilo que mais gasta também são vitaminas e minerais, porque eles funcionam como antioxidantes, como agentes de defesa, ok? Então, por isso é que também é tão importante nós suplementarmos a nossa alimentação com vitaminas e minerais, ok? E por isso é que vem, de facto, aqui a Organização Mundial de Saúde dizer que toda a gente precisa, porque é algo que não está na nossa alimentação e que o nosso corpo precisa imenso para fortalecer o sistema humanitário. Temos depois também a nossa vida instantânea de extrato de chá. Eu sou fã, não é? Eu sou fã de todos, mas de eu sou mais fã porque esta bebida, para mim, realmente é fantástica. É uma mistura de várias ervas. Nós, às vezes, falamos, ah, o nosso chá, não é? Mas é mais do que isso, porque quando nós falamos em chá, geralmente, a pessoa nova, não é? O nosso cliente, ou o nosso potencial cliente, o que é que ele pensa? Ah, os chás estão lá muito em casa, vou beber um chá qualquer, não é? Nós falamos em chá porque, na realidade, quando é preparado, faz lembrar um chá. Mas é uma mistura de várias ervas, ok? Tem chá preto, chá verde, mal, bebisco, cardamomo, ok? Tem camomila, tem limão, esta mistura de várias ervas faz com que seja uma bebida que revitaliza, ok? Refresca, mantém o nosso estado de concentração, de alerta, fantástico. Quando nós falamos em dar energia, não é a ficarmos elétrico, nem a saltar o de interno, não é? Não. É a nossa cabeça ficar desperta, ok? Ficar alerta. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ligar a minha chaleira, não é? Aqui o aquece do ar elétrico para aquecer a água, vocês sabem, não é? O fordedor, mas acho que estou a dizer bem. Para aquecer a água, para fazer logo o chá e é incrível porque a pessoa dormindo mal, dormindo pouco, bebe o chá e parece que acorda para a vida, é fantástico. Ao longo do dia dá-me uma energia constante ao longo do dia, vai desempassificar, vai limpar o organismo e é realmente fantástico. Há vários sabores, há o clássico, que é o meu preferido, mas depois também há sabores de frutas, limão, framboesa, pêssego, ok? É realmente muito bom para limpar e desempassificar o nosso organismo. Então, falamos aqui de alguns suplementos, mas quero também fazer aqui uma ressalva que é, a Herbalife não é milagrosa, não é? Então, é apenas, como eu disse inicialmente, é apenas aqui um complemento, um suplemento. Beber a água é extremamente importante, ok? É quase a chave de tudo, não é? A água é fonte de vida, então nós temos de hidratar o corpo. Comer hidratos de carbono bons, o que é que são? As frutas, os legumes, ok? Se queremos comer o pão, o arroz, a massa, escolher sempre as opções integrais para ter a fibra, para que se torne um hidrato de carbono bom e fazer exercício físico. Então, não é só a alimentação que chega, nem é só o exercício físico. 80% é alimentação, 20% é exercício físico. É importante nós estarmos ativos, ok? Estimularmos o nosso corpo para que ele também absorva melhor os nutrientes. Já falei aqui ao longo também da palestra de importância da água. Elimina as toxinas, apoia a digestão, ok? Faz a limpeza do organismo. O sangue é composto por água. O cérebro é hidratado através da água que nós bebemos. Então, é importante, no mínimo, 2 litros de água por dia. Ao longo do dia, para além de tudo isto que nós falámos, é importante nós assegurarmos a quantidade de calorias ao longo do dia e darmos snacks, ou seja, lanches a meio da manhã, a meio da tarde, à ceia, há pessoas que têm necessidade de comer ao final da noite. Mas snacks, lanches proteicos, com energia, com nutrientes. Não aqueles lanches que é só açúcar. Não, então temos as nossas barras de proteína, ok? São barras que nos dão, essencialmente, 140 calorias por cada barra, não é? São fantásticas. Para além das calorias da proteína, que é a proteína vegetal, dá-nos também vitaminas, minerais, ok? E dá-nos saciedade. Porque quando nós comemos um lanche rico em açúcar, realmente, na altura, ficamos super saciados e reconfortados. Mas, se calhar, passado 45 minutos de uma hora, estamos com fome novamente e voltamos a comer um açúcar. Então, esta aqui é a grande diferença, ok? Então, termos um snack proteico que estimula a nossa massa muscular, a queima de gordura, ok? E que nos dá energia. Temos também uma sopa fantástica de tomate. É ótimo. Eu gosto imenso, no tempo mais frio, de fazer como lanche. Ou então, como início de uma refeição. Ou até mesmo como uma refeição. É uma sopa de tomate. Às vezes, junto, ou até mesmo para o meu filho, peixe ou frango desfiado, cozido, ou um ovo cozido, aos bocadinhos, com a base da sopa. É fantástico. Faz também uma refeição equilibrada, ok? Para início de refeição, para lanche. É rico em proteína. Ou seja, dá-nos saciedade. Mantenha o nosso corpo inérgico. Alimenta a nossa massa muscular, ok? E é rico em fibra. É mais uma opção para nós aumentarmos diariamente a dose diária de fibra. Temos também, ainda na secção dos lanches, uma mistura para a vida de proteína, né? Com um sabor ótimo. A mim, porque são para lembrar coisas com caramelo, não é? Não sei porquê. Não é que eu gosto muito de coisas doces. Eu vou mais para os salgados. Mas acho que é muito agradável este bebido, ok? É um pó também. Prepara-se com água. O objetivo é utilizarmos a meio da manhã, a meio da tarde, a uma ceia, ok? Bebemos. Ficamos saciados. Pode também ser utilizado para preparar o nosso bebido. Perguntem ao vosso treinador, o pessoal de bem-estar, à pessoa que está, que vos convidou a estarem aqui nesta conferência. Caso queiram utilizar, como é que também podem otimizar o vosso batido, a vossa refeição com esta bebida de proteína, que fica realmente fantástico. E é um snack que nos dá 15 gramas de proteína, ok? Dá-nos hidratos de carbono, mas está complexo, com fibra e dá-nos 20 vitaminas e minerais. É realmente um lanche maravilhoso. Depois temos a nossa fórmula 3, o nosso pó, um pó de proteína, que vai ajudar a personalizar. Porque, reparem, uma coisa é o ser homem ou ser mulher. Outra coisa é o ser mulher e ter 1,60 m. Ou ser uma mulher e ter 2 m. Ou seja, a quantidade de máximo escolar que eu tenho, a quantidade de proteína diária que eu preciso comer, é diferente. O batido funciona como uma média, ok? Digamos assim, para um adulto. Depois eu tenho que personalizar de acordo com o meu corpo. Então, este suplemento de proteína é um suplemento apenas de proteína, ok? Proteína vegetal, que me ajuda a personalizar, ok? A quantidade de proteína que eu preciso. Claro que vai ajudar, sendo proteína, vai ajudar a desenvolver a massa muscular, ok? Mantém os nossos ossos também mais saudáveis. Permite-me, ok? Também dar mais energia ao meu corpo, ok? Se eu dou mais energia, significa que eu não tenho tanta tendência para acumular gordura, ok? Ao longo do dia. É realmente, não é? Fantástico. Depois temos o nosso concentrado de aloe vera, que nos ajuda, acima de tudo, a ajudar a atingir os tais 2 litros de aloe por dia, porque eu posso dissolver este concentrado de aloe em água. Tem um sabor fantástico, ou o próprio aloe ou a manga. Então, é um refrigerante ótimo, até porque se tem miúdos e se eles gostam de ice peas, é uma ótima alternativa a esses refrigerantes. Não tem açúcar, o que é realmente fantástico. Ajuda a hidratar todo o nosso sistema digestivo. Lembram-se, inicialmente, falámos daquelas 4 etapas de envolver com a nutrição. Então, este produto é essencial para lubrificar, para hidratar todo esse processo, ok? Para que a digestão, a absorção, a assimilação se dê. Lembrem-se que precisa de água. Todos esses processos precisam de água. E o aloe vera vai ajudar a hidratar, ok? A cicatrizar, a suavizar todo o nosso sistema digestivo. Quanto melhor tiver o nosso sistema digestivo, melhor se vai dar a absorção dos nutrientes, melhor a assimilação, melhor o nosso corpo funciona, ok? O aloe é, de facto, um dos produtos muito importantes. Depois temos também, ao longo do dia, alguns suplementos que nos ajudam a dar aqui alguma energia extra às nossas células. Primeiramente, o Cell Activator, como o nome indica, é um ativador celular. É rico em vitaminas do complexo B. São vitaminas, assim, de uma forma muito geral, que ativam ou que produzem energia. Eu gosto, às vezes, de explicar. É como se fosse um imã que se coloca à volta da célula e faz com que atraia os nutrientes, ok? Então, é um ótimo fixador, digamos assim, de nutrientes. Nota-se uma diferença incrível na forma como o nosso corpo reage à nutrição. Os atletas, por exemplo, utilizam muito vitaminas do complexo B, não é? Para melhorarem a sua performance, tem a ver com isso, não é? Melhorarem a produção de energia. Para nós, mesmo que não faz desporto, é fantástico. Temos, depois, o termo ao complete. Este, sim, já com cafeína, chá verde, evamato, que vai reduzir essencialmente a nossa fadiga, o cansaço, vai aumentar o nosso metabolismo. É como se fosse também um ginásio de bolso, ok? Toma-se a meia da manhã e meia da tarde para revigurar, ok? O nosso organismo e para estimulá-lo também à queima da gordura. Temos, depois, também um produto aqui na gama das fibras, digamos assim, ok? Que vai ajudar, então, a aumentar também a dose de fibra. Falámos que havia fibra e ervas, a sopa de tomate também com fibra. Este acaba por ser, por cada dose, 5 gramas de fibra, ok? É uma bebida, é um pozinho, dissolve-se sem água, bebe-se, é fantástico, não é? Pode-se misturar até, imaginem, com o chá, com o aloe. É uma forma também de nós bebermos água ao longo do dia e aumentarmos a quantidade de fibra na nossa alimentação. Eu sou fã, desde que saiu, utilizo e, de facto, vejo que os meus intestinos funcionam muito melhor. Ora, eu sempre estou muito presa de intestinos e, com esta vida da veia, maçã e fibra, vejo que eles funcionam muito melhor, com muito menos dificuldade. Mesmo agora, durante a gravidez, não é? Toda a gente, os médicos, principalmente, avisam que há sempre a probabilidade do intestino prender. Eu não sinto nada, não é? Na outra não senti e nesta é igual. Realmente é fantástico. Pode até ser, inclusive, adicionado ao batido. Tem um sabor a maçã e é, realmente, muito, muito bom para também limpar o nosso organismo, uma vez que é rico em fibra. Temos, depois, o suplemento que se chama amarelo. É um suplemento alimentar com crômio e é, basicamente, para ajudar a manter os níveis normais de glucose no sangue. Para aquelas pessoas que têm muita aptência para coisas doces, têm o apetite completamente descontrolado, que andam sempre a comer, sempre com necessidade de andarem a comer. Muitas vezes é porque têm os níveis de açúcar inconstantes, ok? Tomando o crómio, melhoramente o amarelo, claro, e os níveis de glucose ficam constantes, ficam estáveis e o nosso apetite também fica muito mais controlado. Em termos de gorduras boas, falámos inicialmente que também era importante, não é? Aumentarmos a sua ingestão. Temos aqui o Herbalife Lime. É um suplemento de ácidos gordos ômega 3, que, acima de tudo, ajuda a manter o nosso coração em forma, ok? Porque estes ácidos gordos ômega 3 são anti-inflamatórios, vão fazer com que o sangue circule muito mais facilmente, ok? Como se ele diluísse, entre aspas, o sangue. Ele, sendo mais diluído, flui com mais facilidade, chega a todo lado de uma forma muito mais fácil, não é? É ótimo para melhorar a nossa visão, o funcionamento normal do cérebro, uma vez que as nossas células são constituídas por estes ácidos gordos ômega 3. E eles não vêm, ou seja, eles não são produzidos pelo organismo. Eles têm que vir da alimentação. Nomeadamente, eles vêm dos peixes gordos, de alto mar, que se alimentam de algas, o que hoje em dia não acontece. Porque a maior parte dos peixes que nós hoje temos à nossa disposição para comprar, são peixes de viveiro, comem essencialmente a ração, ok? Está estudado que não há forma hoje em dia, e aqui eu acho que todos os nutricionistas e os profissionais de saúde são consensuais, não há outra forma de nós termos a quantidade certa de ômega 3 a não ser através dos suplementos alimentares, não é? Porque ninguém consome peixes gordos suficientes, e era suposto que eles fossem de alto mar, ok, para termos destes ácidos gordos em quantidade normal no nosso organismo. Até também daqueles suplementos que eu faço sempre questão de sugerir e de dizer que faz realmente falta na nossa alimentação, porque eles são anti-inflamatórios e são um ótimo protetor do nosso coração. Eu penso que aqui toda a gente tem coração e quer mantê-lo ativo durante muito tempo, não é? Depois temos o Nightworks, falando em curação e falando em proteger, temos um suplemento que protege o nosso coração aqui também durante a noite, ok? É um produto rico em ácido fólico, vitaminas, erva cidreira, também é ótimo para relaxar e acalmar durante a noite, tem oxido nítido também e é um ótimo protetor noturno também do nosso coração. E depois, claro, sendo um produto completo, este é o produto que foi desenvolvido pelo Prêmio Nobel da Medicina, o Dr. Luiz Ignato, é um produto que vai trabalhar, entre aspas, desculpem-me o termo, também a nível estrutural, mesmo a nível muscular, ok? De todos os nossos sentidos, ossos, vai ajudar também a nível geral, digamos assim, o nosso organismo. Depois, como apoio do sistema imunitário, ainda temos outro que é o RoseGard, ok? Fornece 100% da dose diária recomendada de vitamina A, vitamina C, também é mais uma outra ponta aqui extra para reforçar o nosso sistema imunitário e é basicamente o antioxidante. Fala aqui do rujo maninho, curcuma e estrago. Eu lembro-me da minha avó ter aqueles potes do azeite, não é? E pôr o rujo maninho lá dentro para o azeite não rançar, não estragar, não é? Para durar mais tempo e basicamente é o que este suplemento faz. Não deixa que o nosso corpo rance. Desculpem o termo, mas é só para ser mais visível para vocês. Não permite que o corpo rance por dentro, ok? Oxide. Então é fantástico. Quem quer envelhecer, mas quer envelhecer com qualidade, faz todo o sentido ter este suplemento no seu dia-a-dia. Depois temos o cálcio. É um suplemento que está muito na moda, digamos assim, não. Hoje em dia toda a gente utiliza cálcio. Este facto, para mim, eu sou suspeita se calhar de dizer, é o suplemento melhor que existe de cálcio por várias razões, mas principalmente por uma, porque para além de cálcio ele tem vitamina D, tem magnésio, tem zinco, ou seja, é muito completo. Permite uma perfeita assimilação do cálcio e há resultados realmente fantásticos. Utilizamos as nossas dores nos ossos, nas articulações, acabam por ir desaparecendo porque estamos a alimentar o osso e a fortalecer, não é? É realmente incrível. Agora, como é que eu consigo? Parece muita coisa e é de facto muita coisa, não é? Claro que tudo isto é personalizado, não é? De acordo com a pessoa, de acordo com o seu estudo de vida, com a sua alimentação, mas de uma forma muito geral, como é que nós podemos utilizar a Herbalife? Eu posso utilizar a Herbalife para manter o peso, para aumentar o peso ou para perder peso, ok? Se eu quero manter o peso, eu faço uma refeição por Herbalife, todas as outras que eu já faço de uma forma saudável, ok? E tomo as pastilhas às refeições principais. Se eu quero aumentar o peso, claro que aqui entenda-se é aumentar massa muscular, não é? Não é aumentar gordura. Eu faço a minha alimentação normal, dito tradicional, e suplemento com batidos. Dois no mínimo por dia, está bem? Se eu quero perder peso, vou substituir duas refeições principais. Pequeno almoço e almoço, ou pequeno almoço e jantar, e depois faço os lanches saudáveis, faço uma refeição saudável também por dia, e tomo as pastilhas também às refeições principais, ok? Isto de uma forma muito geral. Quem quer, os produtos nós podemos utilizar para controlar o peso. Para melhorar a nossa energia, para além de tudo o que já falámos, nomeadamente o nosso chá, por exemplo, temos também um lift-off, que são pastilhas energéticas hiperdescentes que se diluem em água, dão-nos cafeína, mas uma cafeína natural, digamos assim, que não vai interferir no nosso estômago, não vai agredir o estômago, e nos permite uma concentração e uma atenção muito melhor e mais prolongada, para além de que tem vitamina C e também ajuda a reduzir o nosso cansaço e a nossa fadiga. Temos o Guaraná, excelente para estarmos mais alerta, mais concentrados. dá energia a nível mental, um estimulante mental, não é? Aquelas pessoas, às vezes, que mantêm muito cansaço físico, mas têm cansaço de cabeça, não é? Então é fantástico, mantém o nosso cérebro mais ativo, mais alerta, toma-se a meio da manhã, desculpem, de manhã ao pequeno almoço e ao almoço, para que essa energia, essa concentração seja constante, é realmente fantástico. Temos depois também uma linha para desporto, para atletas, que pode também ser utilizada para quem não faz desporto, rapidamente, porque não é hoje o meu objetivo falar dela, mas apenas que conheçam. Temos um batido para ser feito ao pequeno almoço, pode ser para atletas ou não. Temos o Hydrate, como nome indica, uma bebida para hidratar, mesmo que não faz desporto. Pode utilizá-la como uma excelente fonte de hidratação, porque aquilo que nós perdemos, os líquidos que nós perdemos, não é? Têm sais minerais, têm vitaminas, que muitas vezes a água não tem, não repõe, então o Hydrate ajuda a fazer essa reposição de uma forma mais eficaz. Depois dos outros três, o Prolongo e os dois Rebuild, os duas latas maiores, essas sim são para quem faz desporto, ok? O Prolongo, como nome indica, prolonga a nossa performance para desportos acima das duas horas, essencialmente. E os dois últimos, as duas últimas bebidas de recuperação, tem a ver com o tipo de exercício. Se eu queimo mais hidratos de carbono, se eu faço desportos mais aeróbicos, não é? Onde eu transpiro mais, faço um, que é o Endurance. Se eu trabalho mais a nível muscular, há mais desgaste muscular, então eu faço o Strength. Porque um tem mais hidratos de carbono, o outro tem mais proteína, não é? Para repor aquilo que eu perdi, não é? Durante o treino. E existe uma bebida, não é? Que é, mesmo que eu não faz desporto, às vezes utiliza, mas atenção que ela tem calorias, é uma bebida hipotónica que ajuda a hidratar e alimentar o atleta durante o seu treino. Apesar dela poder ser utilizada antes, durante e depois do treino, não é? Tem um sabor fantástico a sair, não é? Tem 100 calorias por meio litro, ok? Tem hidratos de carbono, lá está, para não usar energia durante o treino, ok? E é realmente fantástico, que é a bebida que foi desenhada e elaborada pelo Crescendo Ronaldo, juntamente com o nosso médico, o John Ice, e é realmente aqui uma bebida fantástica e que os atletas que utilizam realmente gostam muito e têm excelentes resultados. Falando de Crescendo Ronaldo e de atletas, só para vocês terem uma ideia, o LA Galaxy, que é a equipa de futebol americana, foi a primeira equipa que Herbalife paticionou, ok? Em termos discutidos, continua a ser, não é, paticionada por nós, já talvez há uns 7 ou 8 anos, ok? Foi a primeira patrocina e ainda hoje utiliza. O Sporting é mais recente, não é? Mas tem dado bons frutos. Toda a equipa de futebol profissional do Sporting utiliza a nossa nutrição, ok? Vários atletas, mais de 250 atletas, 50 atletas paticionados com a Nutricionário de lá que participaram nos últimos jogos do ano 2012, nos Jogos Olímpicos, e ganharam 5 medalhas de ouro, ok? São vários atletas, várias modalidades e, claro, o Crescendo Ronaldo também aparece aqui e talvez seja o atleta também para nós, porque somos portugueses, que dão uma maior visibilidade à marca, não é? E bem desmistificar aqui um conceito que às vezes as pessoas tinham de Herbalife, que achavam que Herbalife era só para perder peso. E, de facto, quando nós vimos todas estas equipas, todos estes atletas, percebemos que o conceito não é que deixa de ser para perda de peso, mas sim para melhorar a nutrição, para melhorar a performance. E cada um de nós tem a sua performance, não é? Que deve ser melhorada. Ok, existe um site, para quem quiser anotar, www.sports.herbalife.com, onde conseguimos ver todas as equipas, também todos os atletas que são paticionados pela Herbalife, ok? Rapidamente, só para também conhecerem. Existe uma nutrição exterior. É importante, às vezes, nós falarmos nisto quando falamos em nutrição e já estamos a acabar. Porquê? Porque quando nós nos alimentamos bem, ou seja, quando o nosso corpo está bem alimentado por dentro, isso também se reflete na nossa parte exterior, nomeadamente na nossa pele. E a nossa pele é o nosso maior órgão. Nós não pensamos nisso, mas nós alimentamos todos os órgãos internamente através da comida e esquecemos, muitas vezes, de cuidar da nossa pele, de alimentar a nossa pele. Então, a Herbalife, atenção nisso, criou uma linha fantástica que se chama Herbalife Skin. É uma linha com vitaminas, também com aloe vera, ok? Com ingredientes naturais que ajuda a alimentar e a reparar, a regenerar a nossa pele. É uma linha, essencialmente, para o rosto. E temos depois a nossa linha da aloe vera, também com sal marinho, azeite, manteiga de karité, que já vai trabalhar a nível de cabelo, de corpo. É realmente fantástico. Para além de serem cheirinhos muito agradáveis, são realmente muito, muito bons. E fecham, então, este conceito da nutrição, não é? Agora, só para rapidamente, para vocês terem aqui uma ideia das diferenças daquilo que nós temos vindo a falar. Quando eu faço o batido Herbalife ao pequeno almoço, versus um pequeno almoço, ou seja, um café, um bolo, um kek, ok? Que é, geralmente, ou uma taça de cereais, eu consigo ter menos 129% de calorias e menos 147% de açúcar, ok? Esta é que é a grande diferença se fazemos Herbalife ou não, ok? Quando eu utilizo o tal suplemento de proteína para aumentar a quantidade de proteína que eu como, para personalizar, que eu consigo, na comida tradicional, através da carne, do peixe, não é? Dos ovos, mas pensando aqui na carne, se eu utilizar este suplemento personalizado, eu consigo 27% mais proteína por dose e menos 95% de gordura. Imaginem, porque a carne tem gordura, não é? Então, o ovo tem gordura, o peixe tem gordura. Então, para adicionar proteína na comida tradicional, eu tenho que adicionar outras coisas. E aqui eu consigo isolar, digamos assim, e adicionar apenas aquilo que eu preciso. Lanches, não é? Uma barra de proteína que nós falámos anteriormente, que ainda por cima é revestida a chocolate, versus uma barra normal de chocolate, tem, a nossa barra da Herbalife tem 33% mais proteína, tem menos 45% de calorias e, reparem, menos 87% de gordura. Então, eu posso comer um chocolate de uma forma mais saudável, por exemplo, ok? Cafaína. Há pessoas que devem 7, 8 cafés por dia. Adicionam, se calhar, muitas vezes açúcar também a esses cafés. Se eu utilizar o nosso termo ou convite, as partilhas que nós falámos, para revigorar, ok? Eu tenho muito menos calorias do que quando bebo cafés, porque também estou a adicionar os açúcares extra. Fibra. Quando eu quero tomar fibra, geralmente é o que eu quero comer fibra na alimentação tradicional, com mais fruta, não é? Só que, reparem, uma maçã dá-me apenas 1,5 gramas de fibra. Se eu tomar as nossas pastilhas, ok? Tenho aproximadamente 3 gramas de fibra. Se eu tomar a nossa vida, são 5 gramas de fibra. Ou seja, de uma forma mais prática, mais eficaz, eu consigo aumentar. Não estou a dizer para deixarmos de comer a maçã. Nada disso, ok? É só para nós termos aqui a noção, ou seja, devemos comer a maçã, claro, mas perceber que isso só não chega. Temos que suplementar, não é? De forma a aumentar a quantidade de fibra na nossa alimentação. Herbalife Line, falámos aqui, não é? O peixe, o nosso, tem mais, 82% mais de ômega 3. Daí dizer-se, não é? Que é a única fonte hoje em dia de ômega 3. São alguns sites, ok? Que nós podemos aceder a toda esta informação de Herbalife. HerbalifeCiencia.com.pt, Herbalife Nutrition Institute e HerbalifeControlPeso.com.pt. Também depois também quem vos convidou tem acesso a estes sites. Podem-nos passar para vocês também verem e terem alguma noção daquilo que é a Herbalife. Este é o conceito, nós falámos aqui um pouquinho da nutrição total. É utilizar a Herbalife num conceito mais abrangente de nutrição, boa alimentação. Fazer o nosso pequeno almoço saudável, não é? A nossa refeição Herbalife. Depois, de acordo com cada um de nós, com o nosso seu bebido, com a nossa alimentação, utilizarmos alguma nutrição específica e depois complementar essa nutrição exteriormente com a nossa linha de produtos. Agora, só para vos deixar, assim como as frases finais, se você acha que cuidar de si é caro, não é? É melhor começar a poupar dinheiro porque, não é? Se você não tem tempo para cuidar de si, um dia terá que ter tempo para eles. E isto é que nós temos que pensar porque a boa alimentação é um investimento, ok? A boa nutrição é um investimento. Estamos a prevenir que muitas doenças possam-nos acontecer seguramente, ok? Temos que rapidamente ter cuidado com as nossas escolhas, com os nossos, com os nossos filhos. Não tem a ver com só estética, não é? Eu posso ser magra e ser gorda por dentro e vice-versa também acontecer. Então, não pensem só na gordura e no peso e na alimentação como uma coisa estética. Não, pensem como algo que vai, de facto, e que está a influenciar as nossas vidas. Então, se influencia, vamos influenciar de forma positiva, ok? Então, rapidamente, eu peço desculpa por passarmos aqui uns minutinhos. Queria saber se há alguma, então, alguma pergunta que me queiram fazer, ok? Vamos dar a primazia aqui aos nossos convidados. Se sintam-se à vontade aqui o que nós falámos aqui, que eu falei aqui. Se tiverem alguma pergunta, escrevam-me, por favor, na tela para que eu possa responder. Ok. Então, o Ruben diz, boa noite. Devido a uma lesão no joelho, perdi muita massa muscular e agora sinto muita dificuldade de voltar ao mesmo que eu devo fazer. Além disso, tenho um metabolismo acelerado. Ok. Ruben, então, o que é que acontece? A massa muscular desenvolve-se, essencialmente, de duas formas. Que é uma alimentação rica em calorias, ok? Porque precisa de ter calorias para que o seu corpo não consuma, ok? Essas calorias extras. Depois, ter uma alimentação rica em proteína. Ou seja, nas suas refeições principais, pequeno almoço, almoço e jantar, haver sempre uma fonte de proteína, não é? E se puder trabalhar a nível de ginásio, a nível muscular, isso também acontece, não é? Como é que pode fazer, se quiser, a ajuda da Herbalife no tal aumento da massa muscular? É fantástico porquê? Porque tem aqui algumas soluções, nomeadamente do nosso batido, as barras, o tal suplemento personalizado de proteína, a bebida de proteína para utilizar aos lanches, que lhe consegue aumentar a quantidade de proteína diária para que ela possa ser utilizada nessa recuperação muscular. Mas basicamente é, tem que ter uma boa alimentação, não é? Porque ter um metabolismo acelerado significa que queima muitas calorias. Então, ter uma boa alimentação, boas fontes proteicas e se puder adicionar em um exercício físico, claro que é muito melhor, ok? Desculpem lá que eu tenho que passar aqui para a frente, porque vão escrevendo e eu pego. Se perder alguma pergunta, depois digam-me outra vez, está bem? O Rubano, ok? O Gonçalo pergunta, qual a influência de iodo nas pessoas que têm hipertirodismo? Em relação ao fórmula 1. Ok, então é assim. Gonçalo, as pessoas que têm hipertirodismo não têm qualquer influência ao iodo, está bem? Porque a pessoa que tem hipertirodismo significa que a tiroide consegue assimilar o iodo na perfeição. Antes que pelo contrário, ela consome muito iodo, então não tem qualquer problema em relação ao fórmula 1. Na realidade, o fórmula 1, que é o nosso batido, que faço já aqui a ressalva, pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que ela não tenha uma intolerância alimentar. Mas, gente, se a pessoa pode comer de tudo, a pessoa pode fazer o nosso batido, está bem? Em relação ao hipertirodismo, não tem qualquer problema. A pessoa pode utilizar o fórmula 1. Ok. O Filipe diz, perder peso no meu caso é fácil. O problema é manter o peso. Pois, é um surtudo. A gente tem a ver, ok, no caso quando a pessoa não consegue manter o peso, geralmente são pessoas mais magras, não é? Que é difícil manter o peso. A alimentação tem que ser sempre constante, não é? O corpo também é um corpo, ele resta por ritmos. Então é assim, é a mesma coisa que eu falei lá em cima para o Ruben. É ter um bom aporte calórico ao longo do dia, ok? Ou seja, não saltar refeições, comer várias vezes por dia, comer bem, de uma forma saudável e reforçar com proteína, que é para conseguir manter o seu peso estável, está bem? A Salmeia pergunta, boa noite, uma pessoa que tenha um sangue pouco fluido e que precisa tomar cálcio, pode tomar o nosso, certo? Sim. Pronto. Então é assim, ver se eu percebo, Salmeia, porque é assim, uma pessoa que tenha o sangue, o cálcio não vai interferir com a fluidez do sangue, ok? O Salmeia, depois se eu não tiver percebido a sua pergunta, peço-lhe desculpa e peço-lhe que reformule, mas pronto. Se a pessoa precisa tomar o cálcio, se a pessoa precisa tomar cálcio, pode e deve tomar o nosso, ok? Não vai sequer influenciar com o sangue, não sei se me faço entender, não tem qualquer problema, só pode utilizar o cálcio, está bem? Ok. O Rafael pergunta, beber café seguidamente do chá faz alguma diferença de retirar o cafeína? Rafael, não sei se percebo a sua pergunta, mas quando fala seguidamente do chá, é do nosso chá ou de um chá qualquer, Rafael? Bem, a Camila, enquanto o Rafael me responde, a Camila diz, eu tenho muita dificuldade de sobrepeso, já estou a tomar batido de pastilhas e o chá, será que posso trocar todas as refeições para conseguir perder mais rápido? Ok, então, Camila, todas as perguntas foram fantásticas, esta foi muito interessante. Porquê? Para perder peso, ok? Não pode trocar todas as refeições de arbolete, ok? Para perder peso, as únicas refeições que se podem trocar são, primeiro, pequeno almoço e depois a outra, ou almoço ou jantar. Nem sequer se deve trocar almoço e jantar, ok? Por várias razões, primeiro, há calorias que têm que ser consumidas diariamente mínimas, ok? Não é que tenha algum problema a nível de saúde de comer só batidos, não é isso que se trata, as calorias que ingere é que são poucas, ok? Então, e o seu organismo, como o meu, como qualquer pessoa que está aqui, está feito e está preparado para comer refeições sólidas. Então, se quer perder peso, ok, é batido ou pequeno almoço e depois escolhe, almoço ou jantar. Se quer perder peso mais rápido, ok? Eu também não sei qual é a dificuldade que tem, porque às vezes o conceito de perdemos mais rápido tem a ver connosco e não com o nosso corpo, não é? Digo-lhe já quando faz um problema de herbalife, tenho certeza que o seu treinador pessoal bem-estar que eu disse isso, não perde peso, como está habituado a perder em outras dietas, aquilo que perde essencialmente é gordura, não é? Por isso, atenção, às vezes pode não estar a perder a quantidade de peso que quer, mas a gordura está a ser perdida em valores razoáveis, porque a herbalife é rica em proteína, é rica em nutrientes e não vai fazer com que o seu corpo se deteriore, ok? Ele mantém a estrutura do seu corpo correta, a única coisa que perde é a gordura e às vezes isso não se vê logo no peso, ok? Bom, se quer perder peso mais rápido é fazer as coisas certinhas, ok? É comer bem à refeição, quando eu digo comer bem é comer de uma forma saudável, ok? Não cortar também nessa refeição, comer várias vezes ao dia, fazer os lanches e beber muita água, ok? E o rápido é muito relativo, Camila, você também tem que conhecer o seu corpo. Em média, a Organização Mundial de Saúde recomenda a perda de meio quilo, no mínimo, a um quilo máximo por semana, ok? Esta é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E quando se faz o programa de herbalife, não se foge muito disso, ok? Então não se preocupe muito com o peso, faça a sua análise periodicamente e veja como é que está a sua gordura, que isso é que é o mais importante, ok? Mais duas perguntas, está bem? Antes de terminarmos. Entretanto, o Rafael não me respondeu, porque eu perguntava se beber café seguidamente o chá faz alguma diferença da retirada de cafeína. Eu vou-lhe responder, não sei se percebi bem a pergunta, Rafael. Eu acho que, na minha visão, se a pessoa, e estamos a falar do nosso chá, da nossa vida de extrato de plantas, a pessoa não tem necessidade de beber café, porque o chá já nos dá a tal energia e a tal concentração que nós precisamos. É também uma ótima forma de nós reduzirmos a quantidade de cafeína que ingerimos diariamente, ok? Então, Gonçalo, pode o Herbalife Line ajudar a controlar a hiper- e hipocorrolação? Então, ok, Gonçalo, Herbalife não cura nada, ok? Nós estamos aqui a falar de medicamentos. Aquilo que acontece é o ômega 3, ok? Que são os ácidos gordos essenciais, ok? Ajudam na diluição do sangue, não é? Então, podem controlar, sim, a consistência do nosso sangue, se o que é mais grosso ou mais fluido, está bem? Tem a ver com os ácidos gordos ômega 3, mas não implica, se a pessoa precisa tomar medicamentos, isto tem que utilizar, está bem? Não estamos aqui a falar de substituir nada, mas claro que controla, que ajuda a controlar a forma como o nosso sangue está no nosso corpo, ok? Então, mais uma. Se o enfermeiro pode ser muito cansado e duro mal, o que aconselha? Ok, já, então. Primeira coisa, e penso que seja, não é... Não sei. Como todas, eu já não sei se... O Paulo ajuda-me, acho que já respondi a todas, não é? Sim. Mónica, tivestes fantástica. Não sei se queres dar mais alguma situação final, mas vamos dar por encerrada esta conferência. Gostaria que desse uma palavrinha... Uma palavrinha...